Quando o meu olhar encontrou o teu O meu coração todo tremeu Parou tudo à volta, o mundo éramos nós Numa multidão ficamos sós Resisti, não fui atrás, mas só queria ir Segredar no teu ouvido, dizer-te tudo Anda comigo, vem ver a lua Esta noite tu e eu vamos dançar Vamos dançar Do nosso quarto feito de estrelas O mundo é meu e teu nosso lugar Tenho o sol e a vida toda para te dar Peguei na tua mão Pedir-te para ficar A vida é muito mais que navegar Vem daí nesta viagem Deixa o ar entrar Tu tens tudo o que me faz querer sonhar Anda comigo Vem ver a lua Esta noite tu e eu vamos dançar Vamos dançar Do nosso quarto feito de estrelas O mundo é meu e teu nosso lugar A vida já só faz sentido assim É contigo que eu quero sempre estar Anda comigo Vem ver a lua Esta noite tu e eu Anda comigo Anda comigo Vem ver a lua Esta noite tu e eu vamos dançar Vamos dançar Do nosso quarto feito de estrelas O mundo é meu e teu nosso lugar Tenho a sol e a vida toda para te dar Para te dar O mundo é meu e teu nosso lugar 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 TEST